É pessoal, o circo está se fechando para os influenciadores que divulgam o jogo do tigrinho. E agora nessa reportagem de hoje, dia 15, aquela influenciadora que apareceu na reportagem do Fantástico foi presa, o casal foi preso, tanto ela como seu marido, namorado, foram presos hoje na segunda fase da operação da Polícia Federal contra o jogo do tigrinho. E aqui explica basicamente como mesmo o jogo do tigrinho sendo proibido em alguns estados como que esses influenciadores estão fazendo para continuar divulgando o jogo do tigrinho que já foi mais do que explicado para vocês que é golpe puro só que realmente ganha é os influenciadores que estão divulgando o jogo do tigrinho e a casa de aposta. Por quê? Porque vocês aí que são meros clientes, apenas gastam seu dinheiro, pode ganhar uma hora ou outra mas vocês quando perdem, quem ganha das suas perdas é a casa de aposta e principalmente os influenciadores. Então olha só, vem comigo aqui para a matéria completa pessoal do G1 que saiu hoje. Jogo do tigre. Casal de influenciadores é alvo de operação contra a divulgação de jogos de azar. O marido foi preso. Mas olha só, Eric Costa e Scarlett Mello foram localizados em Fortaleza, Ceará na segunda fase de uma operação que investiga uma suposta organização criminosa que usa o Fortune Tiger, ou seja, jogo do tigrinho, para enriquecer. Também é suspeita de lavagem de dinheiro. Então olha só pessoal, fotos aí do casal, né? O marido no caso foi preso e a influenciadora parece que está usando tornozeleira eletrônica, né? Eu queria saber de vocês pessoal, o que vocês acham dessa diferença aí que eles fazem para homem e mulher? Se os dois aí são culpados pelo crime aí, né? Que estão sendo imputados, por que o homem foi preso e a mulher está apenas usando aí a tornozeleira eletrônica, né? Não deveria ser a mesma punição, já que é o mesmo crime? Mas enfim, vamos lá pessoal, olha só. Policiais civis do Maranhão e do Ceará prenderam na manhã desta sexta-feira o influenciador Eric Costa, conhecido por divulgar vários jogos de azar, incluindo o Fortune Tiger, jogo do tigrinho. Os policiais também cumpriram o mudado da justiça para colocar tornozeleira eletrônica em Scarlett Mello, esposa de Eric e também famosa no Maranhão pela divulgação do jogo do tigre, além de outros jogos de azar. Ambos estavam em um hotel de luxo em Fortaleza, olha só, em Fortaleza, e foram localizados pouco antes de lançar uma nova plataforma de jogos de azar, segundo a polícia. Ações fazem parte da segunda fase da operação Quebrando a Banca, iniciado pela Polícia Civil do Maranhão em setembro deste ano, contra a divulgação de jogos de azar, além de crimes relacionados, como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então aí tem algumas fotos dos influenciadores ostentando na internet, né? É a forma de chamar a atenção das pessoas ostentando na internet, para que as pessoas aí sintam vontade de ter também o mesmo que eles, né? E olha só, no Maranhão, segundo o delegado Augusto Barros, dez mandados de busca e apreensão também são cumpridos contra pessoas ligadas ao casal. E aí o que foi dito? O delegado diz aí para o G1, O Eric e a Scarlett, o alvo principal, foram localizados em Fortaleza, mas pessoas em São Luís também, que não são influenciadores, são investigadas por vários crimes relacionados, como contravenção por jogo de azar, eventual tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, dentre outros crimes, foi o que informou o delegado aí desta operação ao G1. Então, pessoal, para quem continua acreditando aí no jogo do tigrinho, né? Cuidado! Só quem ganha é quem divulga e propriamente aí a casa de aposta. Além disso, outra matéria que saiu do G1 depois da prisão, olha só, casal preso no Ceará por divulgar jogo do tigre, morava em casa de luxo com um Porsche na garagem. Essa reportagem aqui eu vou deixar para vocês, porque mostra o vídeo para vocês terem uma ideia da casa que tinha esses influenciadores. Então não caiam nesse golpe aí, jogo do tigrinho, não gastem o dinheiro suado de vocês, porque o intuito é sempre que vocês percam. Olha só imagens aqui. da casa e do Porsche. Olha só, vamos ver se aparece aqui, ó. Aqui, ó, imagem do Porsche que eles tinham. E aqui, pessoal, no início dessa matéria, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tem aqui o vídeo, né? Esse vídeo mostra a casa de luxo que tinham esses influenciadores. E é o seguinte, pessoal, enquanto eu mostro aqui o vídeo da casa dos influenciadores, né? Eu quero conversar com vocês a respeito do seguinte. Quando eu fiz o vídeo aqui falando para vocês como que funciona o jogo do tigrinho, né? Desmascarando aí como é ganho pelos influenciadores, como é o ganho da casa de aposta, muitas e muitas casas de apostas, por incrível que pareça, ofereceram, ó, bastante dinheiro para mim divulgar a casa de aposta. Mas não vou divulgar, tá certo, pessoal? Tenho meus princípios e sei que vocês, né, sempre vão perder. Eu não quero trazer isso para o meu público. Então, tome cuidado, né, com quem divulga. Não existe ganho aí para quem joga, pessoal. Eles ganham com o dinheiro de vocês. Única forma de eles continuarem ganhando dinheiro com o jogo do tigrinho ou outro jogo de azar, é vocês continuarem jogando. Porque o dinheiro deles vem da perca, da perda de vocês, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar acompanhando aí mais casos como esse. E o que eu comecei no final, no início do vídeo, eu continuo falando aqui. O cerco está fechando. Esses influenciadores aí do Instagram que divulgam o jogo do tigrinho todos os dias, o cerco está fechando e pode aí pegar cada um deles.